A torcida brasileira cobra muito, felizmente tudo que eu traço eu alcanço e eu quero estar de igual para igual. Aqui dentro da minha casa todo mundo me chama de Bruno, foi a ebulição do Fred e do Bruno. Eu entrei no futebol, eu não tive muita escolha não, foi meu pai que já empurrou o futebol na minha vida. Foi desde o primeiro instante, cheguei em casa, ele já me deu uma bola de presente. Minha mãe sempre odiou o futebol, ela tirou a bola e colocou um telefone no lugar e aí ela falava que eu ficava chutando o telefone. Meu pai ele nasceu no Ceará, então ele era torcedor de Ceará. Quando ele se mudou para São Paulo ele gostava muito do Vasco e depois ele virou corintiano. Então ele não tem muito esse apego a time, é corintiano até hoje, eu sou palmeirense, mas também acho que isso aprendeu a me deixar apaixonado pelo futebol, não só por um time. No intervalo entre um quadro e outro do futsal ou quando acabava eu ficava jogando com as crianças e meu pai realmente via que eu era um pouquinho diferenciado. Foi quando eu entrei na escolinha, comecei a melhorar as minhas habilidades, a ter a parte técnica, a ter todos os fundamentos e eu sempre fui muito dedicado desde pequeno. Quando eu entrei na escolinha era totalmente diferente o nível das crianças que eu brincava na escola. E aí eu comecei a treinar, a batalhar, porque eu nunca gostei de ser ruim nada. Fred, você vai ser jogador. Fred, né? Bruno. E eu fiquei meio que acomodado nisso, então eu parei de treinar, parei de querer me desafiar. Falei, não, preciso fazer alguma coisa da minha vida e foi quando eu me vi no jornalismo, porque eu sempre gostei de conhecimentos gerais também, sempre fui muito curioso por conhecimento. Entrei na faculdade, vi que era realmente aquilo que eu queria. E óbvio que a vida foi me levando pro futebol, né? Quando a gente entra no jornalismo, seria lindo se a gente falasse, pô, quero trabalhar com futebol, a gente quer futebol, mas não é assim. Fui trabalhar com uma série de outras editorias, política, economia, cultura, cidadania e tal, menos futebol. E a primeira vez que eu trabalhei com futebol foi no Desimpedidos. Uma hora eu vou ser apresentador, uma hora eu vou ser repórter, então eu tenho que cada vez mais gravar vídeo com a minha cara ali, pra mandar um vídeo currículo, enfim. Eu já tinha um canal no YouTube que não era trabalho, né? Eu usava meio que pra portfólio com o Rafa Souto e o Léo Sui, que era o Futebol nas Quatro Linhas. Quando o Andreoli saiu do Desimpedidos, eles anunciaram que iam abrir pros fãs e todos os meus amigos começaram a me marcar. É sua cara e tal, mas só que nós do Futebol nas Quatro Linhas, nós tínhamos a ambição de passar o Desimpedidos. Então era meio que o nosso rival na nossa cabeça. Vocês me autorizam? O que vocês acham? Aí o Léo falou, bom Bruno, a gente acha que é a sua cara e se você conseguir passar nesse processo, lá na frente você pode trazer a gente junto. E ele tava completamente certo, cara. Mandei meu vídeo pro Desimpedidos, passei pelas fases de entrevista, de vídeo e tudo mais. Tive uma aceitação muito boa logo de cara, que tem que ser engraçado, tem que conhecer de futebol, tem que ser descolado. E eu fui respondendo todos esses pré-requisitos com os vídeos que eu já tinha gravado. E eles falaram, tem que ser zoeiro. Eu falei, putz, como é que eu vou provar que eu sou zoeiro? Aí eu falei, ó, se eu entrar eu faço tatuagem de zoeira na veia e tá aqui. A gente tem muita sorte dos nossos fãs, assim. O pessoal tem um carinho incrível. É uma responsabilidade muito grande também, né? A gente tem esse público jovem e adulto, mas a gente também tem muita criança. Então o tempo todo eu tenho que ficar medindo minhas palavras, tenho que ficar medindo minhas atitudes, tenho que ficar medindo minhas opiniões. Porque se eu falar alguma besteira ou algo que vai ser mal interpretado, isso pode causar um arranho na minha carreira, obviamente, e pode servir de mau exemplo pras crianças. Então já tô meio treinado, assim, a já falar coisas que não ofendam ninguém. É óbvio que cada vez mais eu me sinto tendo cada vez mais voz. Tanto que faço questão de falar muito sobre o machismo no futebol, que eu não sou de acordo, obviamente, sobre racismo, sobre violência, porque eu vejo que tem muitos jovens que me veem como exemplo e, de acordo com aquelas coisas, com essas situações que eu acredito, eu quero passar uma mensagem para que a gente torne o esporte cada vez melhor. Muitas pessoas achavam que o nosso trabalho era só brincadeira, era só fazer piada e tal. E ali eu tive a oportunidade de mostrar para o mundo que eu sou jornalista, sabe? Eu sou uma pessoa que se prepara, uma pessoa que faz um trabalho sério e que o Desimpedidos tem um trabalho muito sério. Então, óbvio que, a partir dali, meu nome teve muito mais credibilidade, né? Porque são pouquíssimos jornalistas no mundo que têm acesso ao Cristiano Ronaldo. Então, ali eu consegui mostrar meu trabalho, ali eu consegui mostrar a minha capacidade mesmo. Sempre gostei de ser o diferentão, então eu estava muito preocupado com isso. Mas é óbvio que estava rolando um baita de um medo. Porque, assim, já teve umas duas vezes ao vivo que eu entrei e minha voz não saía e travava. Eu falei, mas já pensou? Ou o Cristiano Ronaldo conseguiu me deixar muito à vontade, porque ele não me tratou só como um fã, ele me tratou como uma pessoa normal mesmo, me tratou como um profissional. Então, aí ele falou, pô, já te vi no iPad do meu filho, já vi o vídeo que você fez me imitando. Então, ali eu já comecei a ficar mais tranquilo. Mas a hora que eu soltei, de fato, foi quando eu bati bola com ele. Ter chego aonde eu cheguei e aonde quero chegar, eu acho que eu devo muito a essas referências, cara. Tanto no futebol, quanto na comunicação. Eu sempre vi ele dando declarações disso, do trabalho, da dedicação, de você sempre querer ser o melhor. E isso me ajudou na minha carreira, isso me ajudou como pessoa. Chegar e conversar com ele pessoalmente e ele falar isso pra mim, bom, quando você acredita, quando você trabalha, quando você se dedica, a chance das coisas acontecerem era muito grande. O Messi, eu já acho que ele é 90%, sei lá, 80% talento e o resto é dedicação, é trabalho. O Cristiano Ronaldo, eu já acho que é quase invertida essa porcentagem. Seus 30%, 40% de talento e o resto é determinação. O Neymar, eu acho que ele tá passando por esse processo de amadurecimento. E o pior é que na temporada que ele mais tava passando por isso, que ele tava mais amadurecendo, que ele tava mais sendo talvez coletivo e talvez estivesse sendo mais importante pro time dele, foi quando aconteceu essa situação do Covid, cara. Então, acredito que ele tenha a chance de ser melhor do mundo. Nessa temporada, não sei como é que vai ser, mas talvez na próxima ou na outra temporada. Então, acho que ele tem aí um, dois anos. Nós fomos fazer um Super Clássico na Arena Sorocaba há uns dois anos atrás, mas eu joguei muito bem. Tinha uns jogadores do Magnus assistindo na arquibancada. Eu lembro que o Lino, né, que é um dos maiores jogadores do futsal brasileiro atualmente, ele falou, vem pra nós, vem pra nós. E aí eu falei, pô, ia ser muito legal se eu jogasse no Magnus, mas obviamente que eu não contei isso pra ninguém. Eu guardei isso pra mim. Aí passou um tempo, passou um ano, eu fui gravar um desafio com o Magnus lá na Arena Sorocaba. E eu fui bem, desportivamente falando, no desafio. Mas só que antes mesmo do desafio, o Rodrigo chegou pra mim e falou, Fredão, nosso presidente e a galera do Magnus tá com uma ideia meio doida. Os caras tão querendo te contratar. Eu falei, não, capítulo, você tá doido. Mas por dentro eu tava, putz, onde é que eu assino? E aí acabou o vídeo e ele falou, ó, pensa na ideia que eu te falei. A gente tá falando muito sério, a gente queria muito que você fizesse parte do time. Aí foi quando a gente começou a ter umas conversas com o YouTube Brasil sobre criar uma série de origens. E aí na hora eu falei pro meu chefe, falei, ó, os caras do Magnus vieram falar comigo e será que não seria uma série interessante eu me tornando jogador profissional? Um dos segredos da série era de fato eu mudar de vida, eu me entregar por completo pro Magnus. Então não dava pra eu viver as duas vidas ao mesmo tempo porque a demanda que eu tenho como Fred do Desimpedidos é muito grande. A gente gravou tudo em novembro e dezembro. Gravei todos os desafios, gravei todos os Fred mais 10. Então eu consegui me entregar de fato pra rotina do Magnus, que não é fácil, cara. Não é fácil, é puxada, dá vontade de desistir, dói. Falei, cara, eu vou treinar pra continuar. Não quero ir lá só pra gravar a série, eu quero estar de igual pra igual com os caras. Sempre assisti filme de futebol, sempre assisti comercial de futebol, então sempre me incomodou aquelas coisas armadas, sabe? Essa foi a principal preocupação que a gente teve na série porque realmente é um reality. Tudo ali aconteceu à vera mesmo. Então se eu fiz gol, foi porque eu fiz gol mesmo. Se eu tomei um drible, é porque eu tomei um drible. Se eu tomei uma chegada, se eu fui expulso, então tudo que aconteceu, aconteceu de fato mesmo. Se eu não tivesse virado Fred, esse sonho não seria possível. Então foi a soma das duas coisas, assim. Foi a ebulição do Fred e do Bruno. Eu sou meio que apaixonado pela seleção brasileira. Sempre fui assim, então sempre defendi. Se não tivesse bem, eu ia conectar. Mas assim, o que o Tite fez na eliminatória passada, cara, sem sombra de dúvidas, já assisti muito jogo assim, na minha vida. Foi o melhor time que eu vi jogar disparadamente. Foi a seleção brasileira do Tite na eliminatória de 2018. Eu confio muito no trabalho do Tite. Óbvio que pode acontecer um desgaste. Pode. Mas eu acho que não tá perto disso acontecer. É porque a torcida brasileira, ela cobra muito. E até na própria Copa do Mundo, assim. Não foi culpa dele, não foi culpa dos jogadores. E agora, como eu vivi a vida de jogador, eu entendi que o técnico... Ele não basta ser só um técnico bom em tática, em treinamento, em jogados. Cara, ele é um grande gestor de pessoas, né? E eu acho que não tem nenhum técnico melhor que o Tite pra isso hoje. Assim, gosto muito do Renato Gaúcho. Me identifico com o jeito polêmico dele. Gostaria que ele tivesse essa oportunidade. Mas, não sei, cara. Eu confio muito no trabalho do Tite. E gostaria muito que ele fosse pra uma próxima Copa. E eu acho que ele pode aprender com os erros. Imaginei muito... Pô, vou acompanhar todos os jogos da seleção. Eu vou ver a seleção brasileira ser hexa, um loco. E eu tava lá na Rússia, né? Tava assistindo todos os jogos da seleção. Então, na minha cabeça, assim... Felizmente, tudo que eu traço, eu alcanço. Então, eu tive que lidar com uma frustração muito grande porque ela não dependia de mim, né? Foi uma experiência dura, mas muito importante também porque fazia tempo que eu não recebia um não na minha vida. Porque as coisas acabam se tornando mais fáceis pra gente. Então, veio a Bélgica e me deu uma bela de uma lição. Eu fui expulso do estádio porque eu ficava chorando e eu não queria ir embora. Cara, foi um dos dias mais tristes da minha vida. O título que mais me marcou. Eu não tava trabalhando, coincidentemente. Foi o DECA Campeonato do Palmeiras. Sempre fui palmeirense. E agora eu tenho amigos que jogam lá. Então, eu sofro pelo meu time, sofro pelos meus amigos e pelos funcionários também, pelas seguranças, pelo roupeiro, pelo DEC, por tudo. No DECA Campeonato, eu tive a oportunidade de comemorar dentro do campo, né? A camisa do Lucas Lima toda suja de barro. E aí, o Serginho que tava comigo, um dos meus grandes amigos e um dos grandes porquinhos também. É palmeirense demais. Ele falou, mano, vamos voltar pra São Paulo. Vamos festejar com a torcida. E aí, a gente comprou uma passagem do nosso bolso. E aí, chegou lá o Moisés. Me viu no aeroporto, junto com o Serginho. Ele falou, não, mano. Vocês vão com a gente. Vocês vão dentro do avião com a gente. E eu entrei com a passagem do Felipão no voo, cara. Eu não fiz a cobertura. O que é curioso. Porque se eu tivesse feito a cobertura desse título, seriam vídeos incríveis. Mas foi o título que mais me marcou como palmeirense, como amante de futebol. Tá todo mundo falando, pô, tem que voltar ao futebol logo. E não vai ser assim. Gente, acabou a quarentena e vai ter jogo de semana que vem. Cara, os clubes vão voltar do zero. Vai ter que ter pré-temporada tudo de novo. Então vai ter que ter, no mínimo, 15, 20 dias de pré-temporada aí, pros jogadores se adquirirem no ritmo. Vai de acordo com a sua cabeça. Se você tá bem vendo uma série de informações, beleza, ótimo. Repasse essas informações pra que as pessoas estejam cada vez mais imunes disso. mais preservadas com relação a isso. Mas se não te faz bem, tá tudo bem também.